Fala, grandes bastidores. Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Nesse vídeo eu quero conversar com a torcida do Botafogo. Eu quero trazer esses 18 meses aí da era Textor, da SAF no Botafogo. Olhar para o Botafogo do passado e projetar o Botafogo do futuro. É uma conversa com mais calma, passado aí toda a nossa tristeza. Não que eu ainda não esteja triste, mas passado o calor da emoção e com um pouco mais de razão. Tentar sempre pontuar aqui no canal coisas que levem ao entendimento do torcedor e gerem um senso crítico de um debate e que a gente possa caminhar em vários pontos aqui. Bom, primeiro eu vou pegar a fala do Textor, onde ele diz que é necessário olhar para frente, que ele não olha para o retrovisor, ele não olha para o passado dos 30, 40 anos desse sofrimento, vamos colocar assim, que a torcida do Botafogo vive. E que ele está no Botafogo aí há 18 meses e que é preciso olhar para frente. Eu concordo com ele, mas eu também tenho que lembrar para o Textor que ele não estava nesse processo, mas nós estávamos nesse processo. Portanto, não tem como jogar isso fora e separar. A gente vive esse processo. E que bom que alguém de fora e que uma equipe de fora possa trabalhar sem o peso desse processo, mas vocês têm que saber que ele existe e que o tempo para a gente é muito maior do que para os outros clubes. Portanto, pegado essa fala do Textor, eu vejo como torcedor do Botafogo uma subida de escadinha, uma progressão no clube com a chegada da SAF. Eu consigo enxergar isso, tá? Botafogo, se não tivesse SAF, isso não é uma desculpa, isso não é passar pano, isso é uma realidade. A gente provavelmente estaria lutando para não cair, estaria, na melhor das hipóteses, buscando uma vaga na Sul-Americana e se fizesse um campeonato extraordinário, a gente poderia até chegar numa Libertadores, mas é o improvável. O provável é que o Botafogo faça ou faria o campeonato de meio de tabela para baixo. Já com a era da SAF, com o Textor, eu vejo o Botafogo numa crescente. Eu vejo que o Botafogo montou um time, a cada janela qualifica esse time. É necessário, em paralelo ao CT, pegar jogadores novos em potencial para que performe esses jogadores e que ele possa fazer a roda do dinheiro e vender na frente. Para ter essa virada de chave, vai ser necessário formar jogadores e vender como todos os clubes fazem. Como o Botafogo não tinha muita capacidade de formar, ele foi buscar jogadores novos com esse potencial, essa característica e está ali performando esses atletas. O que eu vejo nesse Botafogo, chegamos agora nesse campeonato, que o Botafogo fez uma boa campanha, é que faltou ao Botafogo jogadores que possam suportar momentos difíceis, jogadores prontos, jogadores que possam vestir a camisa, se titular, jogar, disputar decisões, acostumado a ganhar grandes títulos, acostumado a momentos difíceis. Mas, claramente, um dos fatores de tantos outros foi a questão de ter jogador pronto, ter jogador acostumado a vencer, acostumado com a mentalidade vencedora. Isso é uma coisa, claramente, que eu consigo identificar dentro desse atual elenco do Botafogo. Então, o que o Botafogo precisa, de uma forma bem razoável, é ajustar esse elenco que faltou, faltou essas lideranças, faltou jogadores que puderam ali suportar esses momentos difíceis. E o Botafogo, ele vai, a partir de agora, buscar jogadores mais prontos, seguindo a fala do Texo, ele vai no mercado de forma mais agressiva. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai buscar jogadores acostumados a decidir, jogadores mais prontos. E isso vai ser muito importante para esse elenco do Botafogo. Então, nessa escadinha de progressão do clube, eu vejo que o Botafogo, ele vem subindo. Ele vem qualificando na janela, ele vem, primeiro, o ano lá da sobrevivência, ele vem montando um elenco, um plantel. E, na minha opinião, até de forma prematura, pelo pouco tempo, ele fez uma campanha acima do que poderia fazer. E faltou para esse elenco exatamente isso. Jogadores, vencedores, jogadores prontos, jogadores que possam suportar momentos difíceis. O Júnior, o Capacete Júnior, lá da Globo, também deu uma declaração que eu achei muito importante, que ele sentiu falta de uma liderança dentro de campo. Liderança essa, feita até por ele, em 1992, quando o Botafogo perde o título brasileiro para o Flamengo. Ele era uma grande liderança do Flamengo naquele time. E faltou, nesse time do Botafogo, claramente, ter alguém dentro de campo, um líder para parar o jogo, para botar a bola. Então, faltou esses caras mais prontos. Acha até que essa função deveria ter sido exercida pelo Vitor Quest. Uma crítica que eu faço não foi feita. Poderia ter sido feita pelo Marçal. Mas, foram jogadores, ou são jogadores, que vieram para o Botafogo para preencher posições. Não para ser o cara da posição, o titular absoluto. Então, acho que o Botafogo vai ainda qualificar na janela. E ele precisa, principalmente, de ajuste. Um outro ponto, eu já falei sobre o patrocinador do Botafogo. E fazendo aqui uma comparação, o provável campeão Palmeiras, mas multicampeão nos últimos anos. A gente vê claramente duas situações. No Botafogo, a gente tem a Parimate. Essa empresa, que é uma casa de aposta, ela não precisa da torcida do Botafogo para ter ganho financeiro. Ela precisa de mídia, e ela pode buscar isso em qualquer clube. E ela precisa, ou melhor, quando o Botafogo está bem, como esteve, por exemplo, nesse campeonato brasileiro, a Olde, que pagava em cima de uma aposta, era muito alta. E, ao mesmo tempo, agora, no final, quem ganhou dinheiro no início, perdeu no final, entregou no final. Então, assim, ela não precisa do público-alvo, torcedor do Botafogo, para que a sua empresa vá bem financeiramente. Ela precisa que aconteça apostas e não necessariamente sejam de torcedores do Botafogo. O que é diferente, bem diferente, da Leila, do que faz a Leila com a Crefisa lá no Palmeiras e, enfim, com a faculdade. A Leila, ela precisa que o Palmeiras dê certo. Ou seja, o patrocínio que está na camisa do Palmeiras, precisa que as empresas, ou melhor, que o Palmeiras vai bem para que as empresas, ou a empresa, também acompanhe esse crescimento. Ela vende um produto que o palmeirense consome. Então, se faz necessário que o Palmeiras seja um produto vencedor. Hoje, no Botafogo, eu não consigo ver que a Perimete enxergue que o Botafogo precisa ser um produto vencedor. Ela precisa, sim, de mídia e ela precisa... de um campeonato, um aluno, onde você... ou de lá em cima você ganha e depois você entrega. é aposta. Então, assim, é o mundo perfeito para essa empresa. Mas, o Botafogo, na minha visão, não que ele errou com esse patrocínio, não. Se faz também necessário ter a escadinha do patrocínio. Primeiro você limpou a camisa, depois você bota um patrocínio menor, agora você botou um patrocínio que é o terceiro maior maior do Brasil. Sem o Botafogo ser, ou era antes desse campeonato, o terceiro maior time do Brasil. Então, ele foi um patrocínio até maior do que a condição do time. E nessa escadinha, uma previsão de futuro, eu acho que o Botafogo tem que buscar um produto, ou um parceiro, que entenda que o Botafogo tem que ser um produto vencedor para que aquele item, ou aquele produto daquela empresa vá melhor ou dê certo financeiramente. Essa eu enxergo a diferença entre a Leila e o texto. Além de outras coisas, como a Leila é uma pessoa de atitude, é uma mulher de atitude, o que para o futebol é muito bom, até na questão do preconceito, a Leila vem dando aula. E a presença da Leila também, um negócio que ela toca diariamente, faz muito bem ao Palmeiras e a gente sente falta disso no Botafogo. Então, dado aí a questão do patrocinador e do time do Botafogo, o Botafogo vai ser mais agressivo no mercado, vai buscar jogadores mais prontos e vai ajustar mais ainda o que precisa de ajuste. Então, eu vejo evolução no Botafogo, muita gente pergunta isso para mim. Você vê evolução, Rafa? Tenho várias críticas a fazer, mas mesmo assim eu consigo ver evolução para o Botafogo. Acho que a gente tem que correr quanto tempo? Ficou curto a janela agora para Libertadores, fase de grupos ou pré-Libertadores e o Botafogo tem que mapear, já deve ter mapeado, mas tem que ser agressivo e tem que realizar para poder dar tempo de montar esse time e fazer uma Libertadores aí forte ter um ano mais forte. Galera, deixe seu comentário muito importante para o nosso canal. Se inscreve aí, você que gosta dos nossos vídeos, compartilha com os amigos. Um abraço a todos, fogo neles!